E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também acessível com o Moffet ou Pumpkin, a demo do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu não sei dizer pra vocês mais um guia da abóbora, só que vai ser um guia da abóbora um pouco diferente. Eu fiz um guia de team building, geralmente eu faço os guias tanto pra Smogon quanto pra VGC, mas nesse caso em específico eu fiz um guia de team building apenas pra VGC, porque na verdade eu gravei um seminário que eu dei sobre isso no Discord do VGC Brasil, eu vou deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem entrar lá. Tinha pedido pra fazer um seminário que foi em combinação com a sala portuguesa do Showdown com o VGC Brasil, então eu fiz isso e aproveitei e gravei e vou colocar aqui nesse vídeo pra vocês, então por isso só explicando por que foi só VGC e por que que algumas vezes vocês vão perceber que parece que eu tô meio que falando com alguém durante o vídeo. Pretendo fazer guia da Smogon também mais pra frente, mas é isso, aproveitem o vídeo. Beleza? Batard, Dragon! Batard, Rodolfo! Bom, o que vocês têm que saber primeiro pra começar um team build? Bom, eu acho que tem duas coisas primeiro que você tem que decidir antes de começar a montar um time de VGC. A primeira delas, seria bom você definir um pokémon com o qual você quer começar. O ideal é que você escolha um pokémon que seja bom no metagame. Aí você pode pensar, tá, Caio, como eu sei o que é um pokémon que é bom no metagame? Porque eu tô começando agora em VGC, eu não sei exatamente como funciona, etc. Primeira dica que eu vou dar, na verdade, se você tá começando agora em VGC e não tem noção nenhuma do metagame, eu realmente sugiro pra você que você pegue um time pronto e vá jogando um pouco com esse time pronto pra você entender como funciona o formato, etc. Quais são os melhores pokémons, quais são as melhores estratégias. E quando você pegar o jeito, você vai pro team build. Mas, se por um acaso você considerar que você quer mesmo começar o time de qualquer jeito, beleza? Então você tem algumas fontes que você pode olhar isso. Por exemplo, uma das fontes que tem é essa aqui, que é o Picalytics. É um site muito interessante pra você saber bem de como funciona o time, não, como funciona o metagame, porque ele vai mostrar todas as estatísticas do que acontece a ladder no showdown. Não, não é só a voz não, tá? Eu tô compartilhando a minha tela. Enfim, o Picalytics, que você pode ver, tem todas as informações do pokémon showdown. Tem o uso de cada pokémon em cada um dos times na ladder. Aí, se você clicar no pokémon, por exemplo, na Tugekis, você vai olhar aqui a porcentagem que é usada de cada um dos golpes dele, quais são os parceiros em comum, os itens que são usados normalmente, as habilidades, os EVs que são usados. Então, esse site é muito bom pra você ver quais são os principais pokémon do meta. Beleza, você vai escolher um pokémon. O time que eu vou fazer já é um time meio pré-definido, porque foi um time que eu fiz há um bom tempo atrás. A ideia original não era minha desse time, então... Mas eu montei o time e acabou, por coincidência, ficando algo bem similar ao time que muitas pessoas acabaram usando mais pra frente. Eu posso até passar o peso do time, mas assim, eu vou montar com vocês aqui, basicamente, então vocês vão poder olhar ele e copiar depois se vocês quiserem. Beleza. Então, agora que eu escolhi um pokémon que é viável no metagame. Qual o pokémon que eu vou escolher primeiro? Eu vou escolher um pokémon que é o meu pokémon preferido de usar competitivamente, em VGC. Em vários formatos eu já usei ele. E eu acho que ele é muito bom nesse formato, eu já vou explicar porquê. Eu vou escolher o Ferrotorne. E vocês podem ter que ver que o Ferrotorne tá aqui embaixo, já com 18% em uso. Esse aí é provavelmente o melhor formato do Ferrotorne em VGC. Mas, em base, você tá pra você olhar esses principais pokémons aqui do metagame e ver que ele ganha da grande maioria. Ele pode ganhar da Togeki, se não for um set com Heat Wave. Pode ganhar de Tyranium, Torred Ragapult, Excadrill. Perde pros dois de fogo, né? Mas ganha de Primarina, ganha de Rotomosh, ganha de Mimikyu. Ele é um pokémon que tem uma viabilidade bem alta no metagame. Então, eu acho que é um pokémon bem interessante pra montar um time em torno. Então, eu já vou vir aqui e vou colocar um Ferrotorne. Agora vem uma parte que eu acho que é o erro... Tá, vocês tão me ouvindo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Ou a stream caiu? Qualquer coisa talvez eu tenha que iniciar. Beleza. Tá. Valeu, pessoal. Bom, então, Ferrotorne. Antes de eu colocar set, golpes, habilidade, qualquer coisa, é interessante que você monte os seus pokémons primeiro. Depois você tenta montar o set de um jeito que vai cobrir as fraquezas ou... Forças de cada um dos seus pokémons no resto do time. Então tá, eu decidi pelo Ferrotorne primeiro. Agora, o erro mais comum, geralmente, das pessoas quando eles fazem... É... Um team building. Eles pegam assim. Tá, eu tenho o Ferrotorne. Quais são as fraquezas do Ferrotorne? Ele é fraco a fogo e ele é fraco a lutador. Então eu poderia colocar um... Um... Um Slobro, por exemplo. Não é, parece perfeito. O Slobro é um pokémon que resiste lutador e é um pokémon que resiste fogo. Então ele é parceiro perfeito para o Ferrotorne. É... Então, por que que esse é um dos maiores erros que as pessoas fazem ao fazer um team building? E eu acho que não só em VGC, mas em qualquer formato. Vamos voltar lá então para o Pikalytix. É... Quais são as principais pokémons que eu falei que dão problema para o... Para o Ferrotorne? Arcanine e Incineroar, basicamente. Então assim... Ok, Arcanine, beleza. Mas se você colocar um Slobro, você concorda que ele não vai ajudar em nada contra o Incineroar? Porque ele vai tomar as perfeitivas do Incineroar, já que é um pokémon fogo dark. Então é importante que vocês olhem, não para o tipo que o seu pokémon é fraco, mas olhem para os outros pokémons fortes no metagame, que o seu pokémon inicial é fraco. Ou o seu core inicial, se você quiser começar com dois pokémons de uma vez. Por exemplo, se você for começar com chuva, é bem possível que você comece com um Politoad Kindle. Então você pode começar com um core também, não precisa necessariamente começar com um só pokémon. Mas enfim. É... Tá. Então eu sei que... O que o Ferrotorn na verdade é fraco? O Ferrotorn não é fraco a Fogo Lutador. Ele é fraco a Arcanine, ele é fraco a Incineroar, ele é fraco a Conkeldon, que são basicamente os principais pokémons aqui de VGC, que vocês podem ver, que ele realmente é fraco. Então seria interessante algum pokémon que conseguiria lidar com ambos. Bom... Você tem então Arcanine, Incineroar e o... Arcanine, Incineroar e o Conkeldor. O que seria bom contra esses três pokémons? Ora, tem um pokémon que foi introduzido há pouco tempo em VGC, que é bem interessante contra isso. Que é a Primarina. Primarina é um pokémon que bate muito forte, é um pokémon fata, é um pokémon de água, então consegue resistir os golpes do Incineroar, consegue resistir os golpes de fogo do Arcanine, consegue resistir os golpes do Conkeldor, consegue bater forte de volta e muitas vezes matar ambos... Vamos não, matar os três pokémons. Então esse core aí de Ferro Torn mais Primarina, já começa a ser algo bem interessante, já começa a ser algo que controla uma boa parte do metagame. Ainda assim, pode ser que tenha algumas fraquezas. Por exemplo, algum pokémon, principalmente o Conkeldor, por mais que pareça que o Conkeldor perca muito fácil para a Primarina, ele é um pokémon que carrega Thunder Punch muitas vezes, e que pode até virar um Max Lightning. Além do que pokémons, às vezes como o Tarantra, que tem acesso a super power e bate muito forte para o lado físico, que não é o forte da Primarina, como vocês podem ver, que tem bases 80 de HP e 74 de defesa, que não é nada muito alto. Então essas coisas ainda podem dar muito problema. Ou mesmo o Excadrill no Danamex também é algo que pode dar bastante problema. Então algo como o Intimidate pode ser bem interessante nesse time. Além disso, a combinação de grama, água e fogo, no geral, tem uma coverage bem interessante. Então eu gostaria de colocar um pokémon aí de fogo nesse time, um pokémon com o Intimidate. Aí como vocês já sabem, restam duas opções basicamente, que é o Arcanine ou que é o Incineroar. Bom, entre esses dois, eu gosto nesse time mais do Arcanine do que do Incineroar. Porque, primeiro, como eu falei, seria interessante eu conseguir dar Intimidate no Conkeldur. Então eu não vou querer exatamente entrar com um Incineroar na frente de um Conkeldur. Pelo fato de que o Incineroar está mais super efetivo do Conkeldur, e também porque eu gosto mais da velocidade do Arcanine. Ser mais rápido, por exemplo, com o Excadrill, é algo bem interessante para eu conseguir já dar um Willow Wisp logo de cara nesse pokémon. Eu também sei se fosse mais rápido que todas as variantes de Tyranitar, que também vai me permitir queimar ele. Então colocar um Arcanine aqui é algo interessante. Beleza, tem um Arcanine agora. Agora, tem uma hora no seu Team Build que geralmente é entre você escolher dois pokémons e quatro pokémons para o seu time, que o modo que você vai se preocupar com esse Team Build vai mudar um pouquinho. Até esse ponto, vocês podem ver que eu estava me preocupando apenas com pokémons individuais. E, embora isso seja uma estratégia muito boa, principalmente se você está jogando em singles, que não é o caso aqui, obviamente, em VDC é meio complicado você lidar só com pokémons individuais, pelo fato de que você vai estar enfrentando dois pokémons ao mesmo tempo. Então a chance de você ter os dois, de você ter que enfrentar dois pokémons ao mesmo tempo, sendo que um é bom contra o Ferrotorne e o outro é bom contra a Primarina, por exemplo, é alta. Então o que você tem que fazer? Você pode voltar lá no Pikalitix e você pode olhar aqui. Tá, vamos ver aqui algumas coisas que poderiam dar problemas no geral. Ainda assim, Sand pode ser complicado para esse time, pelo fato de que eu falei, Tyrantra tem super power, Ex-Soldryl consegue bater neutro no Ferrotorne, eles têm um poder de fogo muito grande logo de cara, Dragapult pode ser importante também, porque eu não tenho muito como bater super efetivo nele, quer dizer, tem a Primarina, mas é um pokémon lento, então, por exemplo, no site eu digo que na esposa do Dragapult pode ser algo que vai complicar bastante. Então é bom que eu entre aqui e olhe quais são os principais parceiros desses pokémons juntos e ver como que o meu time está lidando com eles e se eles estão em uma situação decente para lidar com os cores em si e não apenas com os pokémons individuais. Você pode ver aqui que o Tyrantra está com Togekiss, 2 Clops, geralmente, Excadrill, Dragapult, Arcanine. A princípio, você não vê muito problema desses três pokémons que eu escolhi com relação a Tyrantra. Você pode ver o Excadrill também, a mesma coisa, não tem muitos problemas. Ferrothorn, adversários, são basicamente os mesmos pokémons. Então, assim, beleza, do jeito que eu fiz, está tranquilo porque eu estou conseguindo lidar ainda com os pokémons dos principais parceiros. Mas se você olhar aqui e você achar alguma coisa que ele, mais um desses principais pokémons que estão em conjunto com ele, estão dando problema para o seu time, estão dando problema para os seus três ou quatro pokémons que você escolheram, aí é o ponto que você talvez tenha que trocar alguns pokémons que você tem ou trocar alguns pokémons que você tem ou você usar os pokémons que sobraram ainda que você pode colocar no time para conseguir cobrir essas possibilidades. Como eu falei, nesse momento, esses três não parecem estar sendo ameaçados por nenhuma combinação dos principais pokémons do formato. Então, até aí, beleza, não preciso me preocupar muito com relação a isso. Ah, uma outra coisa, eu falei só do Pikalytics por enquanto, mas também tem outras ferramentas que vocês podem usar também. Tem um site que se chama babiri.net, ele basicamente faz uma compilação dos times com o maior ranking na ladder do Pokémon Showdown, em Divide-se. Então, você pode dar uma olhada quais são os times que estão tendo mais sucesso atualmente no metagame e ver se esses times estão dando problema para o meu time atualmente. Por exemplo, aqui temos um time com Charizard, possivelmente com um time de Sol. Aí você já começa a ver, por exemplo, hum, parece que Charizard dá um pouquinho de problema para o meu time, não é mesmo? Vamos voltar aqui para o time que eu estou fazendo por enquanto. E... A gente vê. Tá, o Charizard simplesmente destrói o Ferrotorne. Teoricamente, o Primarina é um check bom para Charizard. É. Só que assim, você pode tomar um... um Max Overgrowth. Você tem, geralmente, Venossaur em times de Charizard. E... Você tem também pokémons que setam o Sol, que vai diminuir os seus golpes de água. Então, o Primarina não é exato. É um pokémon bom contra Sol, mas não é sozinho um pokémon que vai lidar com essa arquitetura. E... O Arcanine também parece um pokémon que resiste fogo. Realmente resiste. Só que se for um set de Life Orb do Charizard, ele vai matar o Arcanine em um golpe com o Max of the Stream. Se estiver no Sol. Então, ok. Comecei a ver agora um time que começa a me dar problema. Que é, como eu falei, os times de Sol. Então, qual que é o grande ponto dos times de Sol? Eles são times rápidos. E... O meu time é lento. Então, seria interessante colocar alguma coisa rápida no meu time, até porque ter uma velocidade bem distribuída no seu time é algo que eu acho bem importante no time. Eu acho que eu até ia falar isso mais pra frente, mas acabei me antecipando um pouco nesse sentido. Velocidade, sim, é uma das coisas mais importantes em team build de Pokémon VGC. Você ter pokémons muito lentos, ou simplesmente lentos, e pokémons rápidos, eu acho que é algo que é bem subestimado. É... É bem subestimado, e... Eu acho que é muito importante. Você ter só pokémons, por exemplo, na base 80, eu acho que é algo que é muito fácil... É... É muito fácil... Desculpa, eu me confundi aqui. É... Mas enfim, é muito fácil do seu adversário se aproveitar de você. Seja você tendo Trick Room, seja com Tail Wind, algo do tipo. Então é por isso que eu acho que o Dragapult é algo interessante. Além de ser mais um pokémon que resiste golpes de fogo, ele é um pokémon rápido, que pode me ajudar a dar um dano rápido em times de sol. Além de ser um pokémon que no Danamex não vai morrer pra nada, que o Charizard faça. Então, eu acho que o Dragapult, como eu falei, e também complementa isso de não ser muito fácil de um time resolver ir. ou vai com uma estratégia rápida ou vai com uma estratégia lenta, dependendo de como o seu adversário está pensando em jogar. E o seu adversário não tem essa liberdade tanto de fazer. Ah, eu simplesmente vou com o Trick Room porque o seu time é rápido. Ou eu simplesmente vou com uma estratégia rápida porque o seu time é lento. Então, nesse ponto, é bom ter essa variação do Dragapult, o pokémon mais rápido do formato, com o Ferrotorne, que é o pokémon mais lento do formato, empatado com o Torko. Beleza, você perguntou, não seria bom puxar um pokémon pra levantar Trick Room? Vamos chegar nesse ponto, esse time tem Trick Room, inclusive. Mas apenas um time que é simplesmente Trick Room, geralmente não tem muito sucesso. Teve alguns times que tiveram sucesso com Trick Room puro em 2017, agora, em início de metagame, sempre vai ter gente que vai tentar usar Trick Room puro. Sempre. Mas, no geral... Respeito ao Hard Trick Room. É que, no geral, você não vê times de Trick Room Hard tendo resultados em torneios grandes. Eu acho que é um formato bom pra quem tá começando a jogar, eu acho que você vai ter resultados bons, principalmente em início de ladder ou em torneios não tão grandes, porque muitas pessoas não estão preparadas. Mas, é bom que você tenha uma variação. É bom que você consiga jogar fora de Trick Room, é bom que você consiga jogar dentro de Trick Room, é bom que você tenha essa facilidade de ter vários tipos diferentes de jogo dentro de uma mesma partida, pra que você tenha uma adaptação sempre a todos os match-ups. Que você consiga ganhar todos os match-ups. Ou ter uma chance de ganhar todos os match-ups. Então, beleza. Coloquei o Dragapult aqui. E... Beleza. Tá. Coloquei quatro pokémons já no meu time. E... Eu ainda tô com um pouco de fraqueza a Dragapult. Sinceramente, o Dragapult é bem complicado pro meu time. O Dragapult pode ter Fire Blast, dependendo do set. O Dragapult pode ter... É... Pode ser bastante pra ter Forte com um Max Phantasma, Ainda mais se tiver o auxílio de um Shadow Sneak com weakness policy. E aí destruir todo o meu time. Então é algo que seria bom tomar cuidado do Dragapult, sem dúvidas. Então eu vou colocar um cheque pra Dragapult aqui. Eu poderia colocar Togekiss, mas eu acho que Togekiss mais Primarina Acabam sendo um pouco redundante ofensivamente. Ainda mais que é um time que eu quero que seja... Mais ofensivo. É... E também tem aquele ponto que eu queria um pouco mais de controle de velocidade. Ah, aliás, esse era outro ponto que eu queria falar que era muito importante. Que o pessoal já até falou aí do Tricorum. É... Eu quero ter um Tricorum no time. Ferrotar não é lento, Primarina é lento. Eu quero ter uma situação em que eu possa ganhar essa velocidade. Colocar o Ferrotorne como pokémon mais rápido na partida. Então eu quero colocar o Tricorum em campo. Em certos pontos. Poderia ser Tailwind? Poderia, mas assim... Tailwind não ajuda muito o meu time. Ajudaria a Primarina. Mas não ajuda o Ferrotorne, que não vai ser mais rápido ainda que a maioria das coisas. É... Não ajudaria muito o Dragapult. Ah, sim, ajudaria em certas situações. Mas o Dragapult é um pokémon que consegue funcionar muito rápido. Sem o auxílio de Tailwind já. Então eu acho que o Tricorum é mais importante do que colocar um Tailwind nesse time. Até porque quando esse time foi feito, não tinham muitos pokémons com Tailwind... É... Com Tailwind disponíveis. Era basicamente o Mscot. Já que Tailwind sem prioridade estava meio fraco no formato. Devido às novas mudanças de... De mecânica em que a velocidade é atualizada no mesmo turno em que o Tailwind é setado. Por exemplo, ou qualquer coisa que mude a velocidade do pokémon aconteça. É... Então assim... Vamos lá. O que eu estava falando? Eu precisava de Tricorum, eu precisava de um Shack para o Dragapult. Então... O pokémon que eu escolhi é o Mimikyu. O Mimikyu, ele pode parecer estranho, porque ele é um pokémon fraco a Ghost e eu queria uma coisa que cheque o Dragapult. Só que graças à habilidade dele, Disguise, eu consigo aguentar qualquer golpe do Dragapult e dar de volta com um golpe fantasma ou com um golpe fairy. Ou mesmo simplesmente posso... Eu tenho essa jogada grátis, digamos assim, por causa do Disguising, que eu posso setar o Tricorum. E na jogada seguinte eu tenho o Primarino para bater, eu tenho o Fallthorn para bater, eu tenho o próprio Mimikyu para bater. Então eu acho o Mimikyu um pouco mais interessante para isso. Tanto para setar o Tricorum, tanto como mais um Shack para o Dragapult. Tá, ok. Coloquei Mimikyu. Aliás, uma coisa que eu queria falar também, que eu esqueci antes de falar do Mimikyu, eu queria ter falado. Eu fiz um core já, basicamente, com esses quatro pokémons primeiros. Ferrotor, Primarino, Arcana e Dragapult. Então agora aqui, esses dois pokémons últimos, eles não necessariamente têm que ser algo para lidar com pokémons do... Com outros pokémons do metagame. Porque você já fez um core bom o suficiente para conseguir lidar com a maioria deles. Mesmo se o Mimikyu, eu conseguia lidar com o Dragapult. Eu queria mais um auxílio contra ele? Queria. Mas eu conseguiria lidar com o Dragapult mesmo sem. Então, o que esses dois pokémons, na maioria das vezes, vão ser? São coisas que, acho que é um termo que eu acabei inventando, não sei se mais alguém fala assim. Mas é o que eu chamo de potencializadores. Basicamente, não são pokémons que estão aí para complementar o seu time. Não são aí para lidar com outros pokémons. Não são pokémons para necessariamente ser uma ameaça ofensiva. Não quer dizer que eles não vão ter pressão ofensiva. Não quer dizer que são pokémons que não vão atacar, por exemplo. Mas são pokémons que estão aí ou simplesmente para atrapalhar o adversário, ou para te auxiliar. E eles podem te auxiliar de algumas formas diferentes em VGC. Eles podem te auxiliar com o controle de velocidade, como eu falei, tem o Wind, como o caso da Wimscot, como o Trick Room. Eles podem ser pokémons que vão aumentar o seu dano, como é o caso de pokémons com Helping Hand. Eles podem ser um pokémon com redireção. É, exatamente. Pode ser pokémon com redireção, com follow me, com redpowder, algo do tipo. Ou mesmo a Lysuite, que considera um tipo de redireção. Vai forçando um pouquinho. E esses pokémons, então, estão aí justamente para auxiliar o seu time. Você pode ser pokémon com Spore também. Algo desse tipo. Realmente, para atrapalhar o adversário ou para ajudar os seus pokémons. Eles não vão ser as estrelas do time, mas vão ser algo que vão se adaptar ao modo como o seu time está jogando. Então, uma coisa que é importante aqui, você não precisa necessariamente se importar com os tipos dos seus pokémons nesses dois últimos. É basicamente se eles estão fazendo um papel de auxiliar o seu time. Não necessariamente se eles estão fazendo um papel de complementar os tipos do resto do seu time. Então, assim. Beleza, coloquei o Mimmy Kill, já expliquei minhas razões para o Mimmy Kill. E, como eu falei, eu não acho que ter Wind é realmente necessário nesse time. Eu gostaria, na verdade, de ter mais um pokémon para acertar o Trick Room. E aí, tem o melhor pokémon para acertar o Trick Room no jogo. Lembrando que esse time foi feito antes da Season 5, então não tinha coisa como o Polygon 2. Então, eu coloquei o melhor pokémon para acertar o Trick Room, que é o Dasclops. Dasclops é o pokémon com mais bulk no jogo, graças a Evil Light. E essa base é entre 30 de defesa e de defesa especial. E ele tem moves de suporte bons. Ou, como por exemplo. Ele tem Raze. Raze é muito bom. Caso você enfrente alguma coisa como Snorlax, ou mesmo alguma coisa como weakness policy. Alguma coisa que tente se aproveitar dos boosts do Danamex. Então, você conseguir colocar o Raze também é interessante. Você tem Pain Split, que ao mesmo tempo recupera sua vida e dá dano no adversário. Então, como eu falei, esse time foi feito antes da Season 5, quando eu fiz ele. Mas, não sei se ele é melhor do que o Polygon 2, pelo fato de ter Terracion no formato agora. Eu acho que o Polygon 2 é melhor. Sim. Talvez eu colocaria o Polygon 2 nesse time. Mas, eu não descartaria o Dasclops ainda como um ótimo pokémon para Trick Room, no caso. O Rodolfo até aqui falou um ponto que eu... era exatamente o ponto que eu queria entrar agora. Eu tenho 3 pokémons fantasma no time e eu não tenho uma resistência sequer. E esse ponto que eu queria voltar ao início do vídeo. Não foque no seu team building em tipos. Não se preocupe com o seu time ser fraco a tipos. Se preocupe com o seu time ser fraco a pokémon. Qual pokémon fantasma é bom no formato? É o Dragapult. É basicamente o Dragapult. E eu tenho como lidar com o Dragapult. Eu tenho Mimikyu, eu tenho Double Triculum, eu tenho Primarina. Então, assim... Tá, ok. Eu tenho fraqueza a Ghost. Eu sei que eu tenho fraqueza a Ghost. Mas, é algo relevante eu ter fraqueza a Ghost? Ter fraqueza a Ghost é algo que vai realmente me atrapalhar? Então, esse é o ponto que eu queria que vocês pensassem na hora de... Não se preocupe necessariamente com seus tipos. Ainda mais no formato como o VDC20. Tipos não são algo tão importante assim. Você tem que sempre lidar com os pokémons do metagame. Posso até voltar aqui pro Pikalytix. E ver. Tá, o que vai abusar de Golpe Ghost que eu posso me complicar? Você vai ver. É Dragapult. Talvez o Mimikyu. Mas eu tenho o Ferrotorno pra lidar com o Mimikyu. Eu tenho Intimidate com o Arcanine. O Arcanine vai lidar com o Mimikyu também. O resto, você pode olhar. Não tem Golpe Ghost. Vem um Chandelure aqui embaixo. Mas aí também eu tenho a Primarina que lida bem. Eu tenho o Arcanine. Que talvez possa colocar um Snor. Eu tenho o meu próprio Dragapult que vai matar o Chandelure. Então, não se preocupa com eu ser fraco ao Ghost. Não tem problema eu ser fraco ao Ghost. Inclusive, Ghost é provavelmente o melhor tipo do formato. A única coisa é que tem poucos pokémons que são Ghost. Mas o tipo Ghost em si, ofensivamente, é excepcional. É um tipo muito bom. Tanto que aqui, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. É que assim, eu usei esse time antes dele ser famoso. Não fui eu que inventei essa estratégia. Mas como eu falei, eu fiz um time que acabou ficando muito parecido com o time que acabou ficando popular. Mas esse aqui é o Rose Tower. O Rose Tower Circuit. É uma série de torneios que eles fazem. Que tem, acho que toda semana, ou cada duas semanas. Em que muitos jogadores tops do mundo vão acabar jogando esse torneio. E é um bom jeito também de você ter uma noção de como tá o metagame enquanto não tem torneios presenciais. Quando voltarem os torneios presenciais, beleza. É o VDC Stats, é a sua fonte. VDC Stats, que acho que se vocês acompanharam a palestra do André anteriormente. Vocês viram que é um dos melhores sites pra acompanhar como tá o metagame. Mas sem torneios presenciais ele meio que perde um pouco a sua função. Mas enfim, no VDC Stats você consegue ver quais são os principais Pokémon de cada um dos torneios presenciais. Qual foi o primeiro colocado, os primeiros colocados em cada um desses torneios. Mas enfim, como eu falei, enquanto não tem isso, você pode usar tanto o Babiri.net, quanto a Trainer Tower. Quanto os resultados da Rose Tower, que estão no site da Trainer Tower, pra ter uma noção do metagame. E aí você pode ver que tem times razoavelmente parecidos com o meu. Aqui tem um Tyranitor no lugar do Dragapult, mas é um time muito parecido. Se você olhar no torneio, aqui até também tem um time parecido, com três fantasmas. Se você for ver o torneio anterior, tem um... cadê? Tinha mais... se não me engano esse time apareceu aqui também, ó. É um time muito parecido com três fantasmas. Então esse core de três fantasmas é muito bom. Porque é basicamente o Dragapult que é uma ameaça fantasma grande. Então essa fraqueza geralmente não tem muito problema você ter. Então acho que com relação aos pokémons que você vai escolher é basicamente isso. E... agora sim, a gente escolheu os pokémons. Fizemos um time base. E agora a gente pode ir atrás e decidir quais serão... Os... Os itens, os golpes de cada um dos pokémons que a gente vai usar. Primeiramente tudo, a gente pode se desenvolver o que é mais fácil, né? Tem umas coisas que eu escolhi porque eu quis... Porque eu quis não. Eu escolhi por algum motivo específico. Dos golpes por causa de Trick Room e por causa de Raze. É... O Mimikill também foi por causa de Trick Room. Primarina... Tá, deixa o Primarina pra depois. O Arcanine eu quero intimidate mesmo. Dragapult e Clear Body. Faltor na Iron Barbs. Mimikill desguys. Dusk Lops. Frisk é melhor. No Dusk Lops. A menos que você esteja jogando no formato como o da Players Cup. Em que você vai poder ver o... E que você vai poder ver o time do adversário. Como eu decidi o Speed Ties e os dois Dragapult foram buildados iguais. É sorte. É 50% de chance pra cada um. Desculpa se eu perdi a pergunta de alguém, inclusive. Mais em cima. Acho que alguém tinha perguntado sobre o Dynamex ou o Gigantamex. Não, não faz diferença. Você não precisa ter um Gigantamex no seu time. Não tem necessidade nenhuma. Eles são muito parecidos com os Dynamex. Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Tá. Agora aqui. Uma coisa sobre mim. Eu gosto de um time mais... Bulky Offense. Eu gosto de Pokémon que aguentam os golpes. Mas que também consigam dar dano. Então... Eu gostaria que praticamente todos os meus Pokémon tivessem uma presença ofensiva. Eu gostaria que eles não ficassem simplesmente passivos em campo. Eu acho que esse é um grande ponto de VGC também. Eu acho que é um pouco diferente se você joga Singles. Singles é tranquilo. Você tem alguma coisa lá que tá parada, que não dá dano. E você simplesmente fica com esse Pokémon até entrar uma ameaça. E quando entrar uma ameaça, você simplesmente troca esse Pokémon. Em VGC isso é mais complicado. Porque se você tem um Pokémon passivo em campo, o que o seu adversário vai fazer? Ele tem dois Pokémons. E esses dois Pokémons dele vão ficar simplesmente atacando o Pokémon do lado. Ele não vai se preocupar com o seu Pokémon que tá passivo. Que não tá fazendo nada. Então... Ele vai matando tudo que tá do lado. Matando tudo que tá do lado. E aí no final, ele se livra desse Pokémon que tá passivo. Então... Geralmente Pokémons que são totalmente passivos não funcionam muito bem em VGC. E ter Pokémons com presença ofensiva. Ou Pokémons que consigam atrapalhar o adversário de alguma forma. É bem importante ter. Então vamos lá. Eu quero ter presença ofensiva no Ferrotorne. Então por isso que eu acho que pra mim, o melhor item no Ferrotorne é o item de Assault Vest. Eu não gosto do set dele de Iron Defense Body Press. Porque eu acho que ele é muito fácil de ser aproveitado. Porque, como eu falei, Fantasmas são muito bons no formato. Times como o meu tem três Fantasmas às vezes. Então ter um set só com Body Press é meio complicado. E ele precisa de setup. Então ele acaba sendo um Pokémon que demora um pouco pra engrenar na partida. Por isso que eu gosto bastante do set de Assault Vest. Até porque é um set que consegue funcionar bem com o Danamex. Eu gosto bastante do Danamex e do Ferrotorne. Então eu posso colocar aqui o Jaroball. Já que ele é muito lento. Power Whip. Como o principal golpe de grama dele. Eu posso colocar a Body Press. Que eu acho que é o principal ponto do Ferrotorne nessa geração. Porque o Ferrotorne ganhou uma relevância maior. É justamente o acesso ao Body Press. Os dois stabs são meio que padrões. Eu vou conseguir acertar com o Jaroball coisas como o Tobikiz. As fases no geral. Com o Power Whip eu consigo acertar coisas como o Primarina. Eu consigo acertar coisas como o Rotom. Que são dois Pokémons que são um dos motivos de eu ter o Ferrotorne em campo. E aí o Body Press como eu falei. Ajuda contra coisas como o Excadrill. Ajuda contra coisas como o Tyranitar. Ajuda contra alguns Pokémons nesse sentido. E aí o último golpe poderia variar. Entre o Knock Off. Geralmente o Knock Off quando usa um Assault Vest. Eu não gosto de Explosion também. Até porque eu acho que o Ferrotorne falta um pouco de dano para a Explosion dele. Porque não é stab. O golpe que eu gosto na verdade no Ferrotorne. É justamente o Bulldozer. Por que o Bulldozer? É basicamente porque eu consigo transformar esse Max Quake. E transformar Max Quake significa que eu consigo aumentar minha defesa especial. E fazer ele ser um tanque tão grande. Que ele vai tomar... Se eu tiver mais um de defesa especial. Ele vai tomar tipo... 30% de Heat Wave de Togekist. Se tiver no Dynamax por exemplo. Ele fica com realmente muito Bulky. O pior é que eu acho que ele não mata. É mais somente para aumentar esse bônus de defesa especial. Eu gosto bastante de Bulldozer. Além de ter uma coverage interessante. Para dar um pouco de dano em Arcanine. Dar um pouco de dano em Incineroar. Não muito. Muitas vezes você vai querer dar Body Press em um lugar. Mas é um golpe que funciona relativamente bem. E aí você pode até... Como eu falei. Vamos voltar lá para o... Picalytics. E ver aqui os principais promos do formato. E aí você vai ver que essa coverage que eu tenho. Vai acertar para super efetivo. Quase tudo. Togekist eu tenho Jaroball. Taraneter eu tenho... Tudo. Literalmente tudo bate super efetivo no Taraneter. No Dragapult eu não bato super efetivo. Mas o Jaroball dá um dano bem grande. E eu tenho Maxx Spike para aumentar minha defesa. Que pode ser importante também. Nos meus clopes eu não bato aqui. No Xcadril eu tenho Body Press e Bulldozer. Arcanine tem Bulldozer. Incineroar eu tenho Bulldozer. Suprimarine eu tenho Power Whip. Rotomwatch eu tenho Power Whip. Mimikyu eu tenho Jaroball. Ferrothorn eu tenho Body Press. O Conqueredo eu não tenho. Tudo bem. O Conqueredo realmente é um dos principais problemas para esse time. Mimiscot Jaroball. Milotic Power Whip. Silvion Jaroball. Denossaur não bate super efetivo. Mas tem muito dano com Jaroball. Lapras tem Power Whip. Então eu consigo ter uma coverage bem grande. Contra quase tudo no metagame. Que faça com que o Ferrothorn não seja um Pokémon passivo em campo. Que você simplesmente fica dando Intimidate e lida com ele tranquilo. Beleza. Então esses basicamente aqui são os golpes do Ferrothorn. Eu não vou colocar os EVs ainda em os IVs. Porque eu quero falar de tudo primeiro. Para depois falar um pouquinho sobre IVs ou EVs. Que é uma coisa que é importante. E até certo ponto super estimada. Mas enfim. Depois eu falo sobre isso. A outra coisa também que... Aliás era para ter falado isso bem no início e acabei esquecendo de falar. Tenta manter o seu time com uma... Todos dentro de um estilo de jogo próprio. Não tenta ficar misturando estilos de jogo. Porque aí você vai ficar com ilhas dentro do seu próprio time. Ilhas em que você tem que basicamente levar um grupinho de Pokémons contra certos Pokémons. E um outro grupinho de Pokémons contra outros Pokémons. Porque eles não tem uma sinergia entre si. Então por exemplo. Você está montando um time de só. Você coloca lá beleza. Seu Toroku. Coloca seu Charizard. Coloca seu Venossaur. Aí... Você concorda que não faz sentido você colocar uma Chance ali no meio? Que a Chance vai matar todo o seu momento de um time que era para ser Hyper Offense. Um time que você quer que dê dano. O máximo de dano possível. E... Aí você vai colocar um Pokémon que vai entrar e vai ficar passivo lá no seu campo. E você não vai ter uma pressão ofensiva grande. Então... Toma cuidado também quando montar o seu time. Para não perder a essência do seu time. Como eu falei. Eu quero montar um time em Book Offense. Então eu vou tentar fazer um time em que todos tenham um papel parecido. Um papel de que eu consigo aguentar dano e consiga ter uma pressão ofensiva grande. Ou... Não serve a pressão ofensiva. Mas uma pressão grande. Porque por exemplo. O Dusclops é um Pokémon que não vai atacar. Ele tem Nightshade. Mas assim. Ele tem Pen Split. Ele tem Raze. Então... Ele não é um Pokémon que vai ficar simplesmente esperando lá o que o adversário vai fazer. Ele vai conseguir atrapalhar o adversário. E mesmo Nightshade dá um bom dano. Então... Esse é outro ponto que eu queria... Que vocês sempre deixassem em mente na hora de fazer um time. Bom... A Primarina... Eu gosto de Primarina que dê dano. Ainda mais com um Pokémon que quase sempre eu vou dar dano a Max. Eu acho que o dano residual do Life Orb não tem problema. E a diferença de dano que o Life Orb vai proporcionar à Primarina... Vai dar uma diferença bem grande. Então eu gosto do Life Orb. Gosto dos Stabs. Dazzling Gleam. Gosto de... De... Scald. Eu prefiro Torrent do que... Liquid Voice. Primeiro porque eu gosto mais de Scald do que de Hyper Voice. Eu prefiro que Dazzling Gleam seja uma golpe em área. Um golpe que acerta os dois Pokémon. Gosto de Scald porque queima. E também porque o Torrent tem a chance de dar basicamente mais um Choice Specs ainda pra ela... Se chegar a menos de 33% de vida. Então eu acho que isso pode ser bem interessante. Aí o último golpe... Último golpe ofensivo, né? Porque eu vou ter Protect nela também. Protect é um golpe que eu acho que combina bem nela. Muitas vezes você vai até querer dar um Protect pra ganhar um pouco de momentum com ela. Aguentar um golpe. E aí na sequência você dá um Trickle Run, por exemplo, com Mimiki ou Dos Clops. Acho que pra reposicionamento o Protect é importante na Primarina. Aí o último golpe eu gosto de Energy Ball. Pode ser também Ice Beam. Se vocês quiserem. Mas eu gosto mais de Energy Ball pra acertar Pokémons como Gastrodon. Acertar Pokémons como... Outros Pokémons de Água. Outras Primarinas. Milotix. Algo nesse sentido. Se você não tiver um Assault Vest no Ferrotorn. Poderia ser um Assault Vest no Primarina também e colocar esse Beam. Mas... Então, Miguel. Eu não acho que a diferença... A diferença de dano entre Hyper Voice e Dazzling Gleam não é muito grande. Então, como um golpe em área. Eu prefiro um golpe em área que seja... Fada, que seja Dazzling Gleam. Porque aí me permite usar Torrent. Que vai me dar um bônus nos golpes de água. Em certos momentos da partida. E vai me permitir usar Scald. Porque Scald queima. E tem um dano maior do que Hyper Voice, na verdade. Porque como Hyper Voice é um golpe em área. Ele vai ter o seu dano diminuído em 25% do dano. Então, por isso, eu prefiro Scald do que isso. E eu acho Torrent uma habilidade melhor. Já que Liquid Voice não dá o boost que nem Aerialate dá. Que nem Pixielate dá. Arcanine. Eu vou ser sincero. Quando eu montei o time, o Arcanine é um set bem padrão. Qual que é o set padrão do Arcanine? Uma Super Barrier. Super Barrier são as Barriers que aumentam o seu HP em 33% quando diminui a sua vida para menos de 25%. E aí eu coloquei Snall. Coloquei Flare Blitz. Coloquei Protect. E tinha colocado Willow Wisp. Um set bem padrão. Na verdade não era Willow Wisp. Acho que era Hell in Hand aqui. Não era Hell in Hand aqui. Não tinha Protect nesse Arcanine. Era esse o set. Um set padrão. Um set que ajudava um pouco contra Togekisk com Heat Wave. Desde que não fosse a Togekisk que gosta de gritar. Você pode dar Snall, por exemplo. Você pode queimar Excadrill. Você pode queimar Tarenitar. Então. Esse era o set que eu tinha escolhido originalmente. Só que aí eu vi um jogador japonês. Usando um set de Choice Band Arcanine nesse time. E eu testei isso. E eu gostei bastante do set de Choice Band. Por quê? Primeiro porque eu tenho acesso a mais golpes. Eu posso usar mais golpes ofensivos. Eu tenho acesso a prioridade. Com Extreme Speed. Eu tenho um estado muito forte em Flare Blitz. Que consegue matar mesmo coisas que tomam neutro. Eu consigo bater em coisas com Primarina. Consigo bater em coisas como Milotic. E eu tenho uma coverage excelente. Eu ainda consigo checar Excadrill e Tyranitar. Excadrill porque eu tenho Flare Blitz. Tyranitar porque eu tenho Close Combat. Ainda consigo dar um dano bom nele. Pra deixar na range de golpes da Primarina. Deixar na range de golpes do Dragapult. Do Ferrotorne. Etc. Então eu achei bem interessante essa ideia do Choice Band Arcanine. É algo que pega as pessoas de surpresa. E eu acho que funciona muito bem. Ainda faz o papel de Intimidate. E funciona bem. Mas assim. Eu acho que um set de suporte também não seria ruim. Principalmente um set de Helping Hand. Lembra que eu falei que eu gosto de Pokémon que tem uma pressão ofensiva? Helping Hand não te dá pressão ofensiva no Arcanine. Mas te dá pressão ofensiva no seu parceiro. Então. Não acho que seria ruim também o set anterior. Mas. Eu acho que esse set é bom. É. Júlio. Eu vou. Eu não acho que vai demorar mais muito aqui nessa palestra. Eu creio que eu vou demorar mais uns. Dez minutos no máximo. Então. Sim. Se você quiser ir lá pode ir para as outras palestras. Mas eu não acho que vai demorar mais muito aqui. Foi Dragapult. Aqui foi outra vez que eu resolvi me aproveitar de sets de outras pessoas. Que eu achei um combo bem interessante. Que eu não tinha pensado antes. Que foi um set de Wikimax Policy. Por que um set de Wikimax Policy é interessante no Dragapult? Porque o Mimikill tem Shadow Sneak. Aí você pode usar uma variante rápida do time. Ao colocar Shadow Sneak no Mimikill. Ativar o Wikimax Policy em um Dynamex Dragapult. E começar a matar tudo com o Dragapult. Esse é o jeito aí. Por que isso é importante? Porque assim. Você pode ver que o time não tem muitas variantes rápidas. É basicamente Arcanine, Dragapult e Mimikill. Então. Botar um golpe ofensivo. Botar um set ofensivo no Arcanine. Ajuda nesse sentido. Porque você conseguir dar golpe. Você ser mais ofensivo. E com o Dragapult. Mesma coisa. Você consegue já. Botar pressão logo de cara. Sem precisar setar um 3x1. Sem precisar de nada nesse sentido. Ou seja. É um Pokémon rápido que começa a dar dano logo de cara. Por isso que eu acho bem interessante. Combina com essa possibilidade de ser um time em Bulky Offense. Porque graças ao Wikimax Policy. Eu posso usar um set mais defensivo aqui no Dragapult. Eu não preciso usar ele máximo de velocidade. Máximo de ataque. Porque ele já vai ter um bônus de ataque maior. Então eu posso usar ele em Bulky. E aí eu posso usar um set com Phantom Force. Um set com Dragon Darts. Ou Dragon Claw. Eu acho até que eu prefiro Dragon Claw na verdade. Porque vai acertar Pokémons. Vai acertar o Dragapult para mais dano. Porque o Dragon Darts vai acertar 50 cada um. O Dragon Claw dá 80 em um Pokémon só. Aqui você pode escolher entre Fly, Steel Wing ou Dive. Dependendo do que você preferir. Eu gosto de Steel Wing. Eu acho que o Boost de Defesa me ajudou em muitas partidas já contra esse time. Mas Fly é interessante também. Vai te dar mais velocidade. Pode ser interessante dependendo do matchup. E por último o Protect. Acho que depois que você ativa o Wikimax Policy no Dragapult. Ele é um Pokémon que vira uma ameaça muito grande para o adversário. Ele vai querer focar nesse Pokémon. Então acho que ter Protect é interessante. Mas enfim, aqui de novo. Mantém sempre o estilo do seu time. O meu time é Book Offense. Então tente fazer algo que se beneficie do estilo Book Offense do seu time. Então é nesse ponto aí o Wikimax Policy. Se você for com um time Hyper Offense, por exemplo. Você geralmente não vai querer botar um Wikimax Policy. Você vai querer algo que já tenha dano logo de cara. Botar um Life Orb mesmo, sabe? Alguma coisa que dá um Helping Hand Life Orb. E já destrua as coisas logo de cara. Que você possa simplesmente colocar o máximo de ataque. O máximo de ataque especial para dar o dano de uma vez. O Mimikill aqui eu acho que não tem muito o que pensar. Eu vou colocar o Play Rough. E vou colocar o Phantom Force. Eu não acho que coisas como o Wood Hammer são necessárias. Porque eu tenho o Ferral Thorn e eu tenho o Energy Ball na Primarina. Eu acho que já está cobrindo bem. Você tem que pensar mais agora no que pode complementar o seu time. Lembrando sempre que esses dois Pokémons aqui são Pokémons para ajudar o seu time. E não necessariamente para ser os Pokémons que vão dar dano. No item, você pode voltar e pensar o que pode dar problema para esse time. Sol ainda pode ser problema para esse time se ele começar a botar as coisas para dormir com o Venossaur. Então talvez colocar um Lamb Berry aqui pode ser útil. Porque aí se um Venossaur, ou agora também tem a Moons, né? Que pode dar problema clicando em Spore. Você vai se recuperar do Sleep com o Lamb Berry e consegue colocar o Trick Room. Então eu acho que o Lamb Berry, nesse caso, seria interessante para esse matchup contra Sol. Que vai ser interessante. O Miguel perguntou se é novo isso do Lightning Rod por tirar golpes do seu aliado. Não é novo, não. Sempre foi assim. E agora aqui o Dusclops. Eu acho que, como eu falei, ele precisa ser uma ameaça também. Ele não pode ficar simplesmente parado. Então eu acho que o Pen Split e Nightshade são as duas coisas que ajudam mais o Dusclops nesse sentido. Justamente porque você fica muito chato para o adversário. Pen Split faz com que ele seja bem difícil de derrubar. Nightshade dá um dano constante, que não precisa de investimentos em ataque ou ataque especial. Então eu gosto bastante de Nightshade aqui. Acho que esse, para mim, é o melhor set de Dusclops. E o item sem Privil Light não tem muito o que fazer. Tem que ser esse o item. Agora aqui. EVs. As vezes as pessoas começam a jogar VGC e olham que muitas vezes os times de VGC tem spreads de EVs complexos. O que seria EVs complexos? Sei lá. 140 de HP, 156 de defesa, 52 em defesa especial, com uma natureza careful e o resto em ataque. Sei lá. Algo nesse sentido. Muitas vezes você vê isso em VGC. E eu acho que isso é muito superestimado. Sinceramente. Eu acho que você não precisa se preocupar com isso. Se você está montando um time, se você está montando um time pela primeira vez, de verdade, coloca 252, 252. A princípio faz isso. Aqui tem que ser menos de velocidade por causa do Jardom Boy, por causa do Trick Room. Mas coloca 252, 252. Testa isso. E aí, depois você vai jogar com o time. Joga com o time e vê se você está precisando de alguma coisa. Se você acha que você está aguentando os golpes com uma facilidade imensa, que você acha que não precisa mais do que isso. Aí você começa, sei lá, a diminuir um pouquinho aqui. Você acha que você precisa aguentar os golpes especiais melhor, bota um pouco mais aqui. Vai se adaptando de acordo com os seus treinos. Você não vai saber fazer EVs na primeira vez que você está fazendo o seu time. Não tem como. É muita coisa ao mesmo tempo para você se preocupar. Então faz 252, 252 e testa o time. Depois que você for testando, você vai identificar o que você precisa de EVs ou não. Mesma coisa, sabe? Primarino, 252, 252. Pode ser Quiet, pode ser Modest, alguma coisa assim. Só vai testando e depois você vê o que é melhor para você. Mesma coisa com Arcanine. A única exceção que eu vou fazer aqui vai ser a exceção do Dragapult. Por quê? Lembra que eu falei que eu não queria um Dragapult com tanta velocidade e ataque? Pelo fato de que ele já tem weakness posse, então já tem um dano alto logo de cara. E por ele 90% das vezes ser usado com o Dynamex nesse time, colocar o máximo de HP é importante. Porque o HP dele vai ser dobrado, então é basicamente como se você estivesse colocando 500 EVs em HP de uma vez. Então, botar 2x2 de HP é algo interessante. Velocidade é bom você... Você pode voltar lá no Picalytics de novo. Deixa eu voltar aqui. E dar uma olhada no... Na velocidade dos pokémons no formato. Tirando o Dragapult, você pode ir descendo, descendo, descendo. Você vai ver que o Charizard é o pokémon mais rápido do formato. Pelo menos antes do Cinderace ter se tornado viável. Então, você pode colocar velocidade para o Charizard. Aí você pode entrar no Damage Populator. Ou, como eu falei, como tem o Cinderace agora, você poderia colocar velocidade só para o Cinderace também. Mas, enfim. Como eu falei, quando eu fiz esse time não tinha Cinderace viável ainda. Então eu vou colocar o Charizard no nível 50 e ver quanto ele tem de velocidade. Ele tem 1.67 de velocidade. Então, o que eu vou fazer aqui no meu time? Eu vou colocar o meu Dragapult com 1 EV a mais do que o suficiente para passar o 1.67 do Charizard. Que é 44 de velocidade. Aí o resto, a princípio, eu vou botar em ataque. Mas, como eu falei, testa. Às vezes você vai achar que está morrendo muito fácil para as coisas. E vai querer colocar um pouco mais de defesa, um pouco mais de defesa especial. Vai testando. Só nesse início, só garante que você vai ser mais rápido do que algumas ameaças que o seu time pode ter. De resto, não se preocupa muito com isso nesse momento. Depende do Pokémon, né? Vê como lá no Pikalytix tem exatamente quais são as combinações de EVs de cada um dos Pokémon. Então você dá uma olhada lá no Pikalytix e vê como que esse Pokémon é usado. Ele é usado com 0 de velocidade? Ele é usado com 252 com uma natureza neutra? Ele é usado com 252 com uma natureza que favorece? Vê como que ele é usado. Aí você geralmente vai querer usar um Pokémon com velocidade para esse tipo de EVs. O Mimikyu... Você pode usar ele com o máximo de velocidade para se aproveitar de uma variante rápida com Dragapult e Arcanine. Ou você pode colocar ele um pouco mais de Bulky. Como ele tem muito pouco HP, eu gosto que ele seja o máximo de HP e simplesmente o máximo de ataque, porque o ataque dele também é bem mediano. Então, eu gosto mais desse tipo de spread. Pode ser também menos velocidade, o que você preferir. Com menos velocidade você acaba podendo levar a Outspeed. Ser mais lento do que coisas como Tarantra, por exemplo. Então é algo que você tem que considerar um pouco se vale a pena ou não. Mas enfim, como eu falei, aqui você vai adaptar ao que você acha que é problemático para o seu time. Se você acha que é bom que ele tenha mais velocidade, você pode tirar um pouco de ataque ou um pouco de HP, coloca mais velocidade, o que você acha melhor no seu time. É sempre se adaptando ao que você jogando, sente que é um problema, sente que está sofrendo e aí vai se adaptando a isso. E por último das clopes, é a mesma coisa. Eu comecei com acho que 252, 252. E depois eu fui alterando, acho que eu acabei tirando um pouquinho de defesa especial, porque eu via que eu estava sobrevivendo tudo com uma certa facilidade. Aí eu diminui para um set que, se não me engano, é o set padrão dele. Acho que é 164, 92. Acho que era mais ou menos assim o set padrão, mas assim... Esse set aqui também é bom. Sinceramente, ele vai continuar aguentando tudo no metagame sem muitos problemas. Então, essa parte de vez é só o que eu queria falar. Não se preocupe de usar 252, 252. Não tenta fazer vezes complexos logo de cara. Você vai acabar fazendo besteira se fizer isso. Faz 252 e aos poucos vai se adaptando. Mas é isso. Acabei roubando um pouco demais do horário das outras pessoas. Vou acabar então por aqui esse guia de team build, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem também dos próximos seminários. Eu vou continuar aqui respondendo perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir falando. E o que eu vou respondendo aqui? Se vocês quiserem ir lá para os próximos seminários, também podem ir. O que vocês preferirem, eu ainda vou ficar aqui mais um tempinho, beleza? Imagina, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou passar o paste do time. Seria esse aqui. Não tem algumas das coisas... É, seria esse aqui. Vou compartilhar o time. Mandei aqui o time para vocês. Do jeito que ele está nesse momento. Mas como eu falei... Os EVs vocês podem customizar do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem zerar, por exemplo... Os EVs do Mimikyu. Zerar os EVs da Primarina. Fiquem à vontade. Os EVs são sempre customizáveis do jeito que você preferir usar eles. Imagina, Dragon.